E olha o que eu tenho pra vocês hoje, Stolka Beach. Eu tava tão ansiosa pra mostrar pra vocês esse carrinho que vocês não tem noção. Review completo, em primeira mão pra vocês aqui. Não sai daí! Estou aqui com o Stolka Beach e eu vou começar pelo tecido, capoto e assento. Gente, eles inovaram, Stolka fazendo Stolkice. Eles inovaram no tecido, tecido todo respirável, ecológico, repele água, seca rápido e você ainda pode colocar toda essa estrutura de tecido na máquina de lavar. É incrível, incrível. Ele é resistente à máquina de lavar, tá? Tem fator de proteção 50 na capota, aqui a capota tá toda estendida. Tem dois pícabos vazados aqui pra entrada de ventilação. Então, isso é uma coisa que eu adoro da Stolka. É essa capota que fica praticamente, a criança fica praticamente dentro de um casulo, se vocês perceberem. Aqui eu vou deitar, deixa eu destravar pra vocês, pra gente conseguir ver melhor. Aqui eu vou deitar nesse botão aqui e vou puxar pra baixo. Super fácil, eu tô mostrando todos esses detalhes pra vocês, pra vocês verem como é fácil de mexer no carrinho inteiro. Quando eu deito a capota, eu tenho mais dois pícabos vazados aqui pra entrada de ventilação. Quando a criança estiver completamente deitada. Gente, olha isso. Olha que coisa incrível. E aqui eu também consigo deixar a perninha esticada. Então, a criança, ela vai ficar toda esticada aqui dentro. E sabe uma coisa bem legal desse carrinho? É que ele é muito comprido. Muito comprido. Então, você usa durante muito mais tempo com uma criança grande. Porque olha o tamanho do assento desse carrinho. Extremamente confortável. Vou voltar ele pra vocês. Eu quero mostrar todos os detalhes. Pra voltar, é só você puxar esse fio. Essa cordinha. É super fácil. Como ele é um carrinho categoria intermediário. O assento dele fica completamente sentado. E ele é um pouquinho mais alto do que os outros carrinhos dessa categoria de outras marcas. Pra sentar a perninha. É simples, você não precisa apertar em lugar nenhum. É só você colocar pra cima e baixar. É tudo muito simples. Eles também inovaram nessa questão do cinto. Extremamente confortável. Cinto de cinco pontas. Confortável tanto aqui, quanto aqui dos lados. Acho super importante falar isso também. Que eles prezaram bastante pelo conforto. Como eles sempre fazem. Já vem com a barra. Ele suporta até 22 quilos. Crianças até 22 quilos. E ele pesa só 9,5 quilos. Maravilhoso, né? Olha o tamanho da basket desse carrinho. Sabe quantos quilos essa basket suporta? 10 quilos. Muito, muito, muito grande. Eu achei muito legal também desse carrinho da Stolka que eles fizeram uma roda. Geralmente roda de carrinho intermediário elas são pequenas. E eles não fizeram uma roda tão pequena. Mas também a roda não é enorme. Então, isso dá uma mobilidade melhor para o carrinho na hora que você está dirigindo. Fazendo assim com que o carrinho se torne um carrinho leve. A roda também foi desenvolvida para terrenos irregulares. Então, se você for andar em terrenos irregulares, esse carrinho também te atende. A barra é ajustável. Totalmente ajustável. Para a altura de quem vai usar. Uma coisa que eu gosto muito da Stolka é que a estrutura é muito resistente. A estrutura do chassi do carrinho ela é toda de material automotivo. Então, isso para mim conta muito na hora de escolher um carrinho. Saiba, pesquise sobre a estrutura do carrinho. Ele aceita bebê conforto também. Moisés e newborn set. Você também consegue virar o assento para a mamãe. E um detalhe super importante que eu tenho aqui para falar para vocês. Presta atenção aqui. Está vendo essa bolinha verde? Toda vez que você virar o assento, você tem que verificar se essa bolinha está verde. Se ela estiver verde, é porque o assento está encaixado corretamente. Você consegue fechar esse carrinho com o assento tanto virado para o papai e para a mamãe, quanto virado para a rua. Isso também é uma inovação. Ele também aceita vários acessórios. Porta-copo, que é o cup holder aqui. Você pode tirar essa barra e colocar tipo uma bandejinha para colocar snacks. E também a bolsa da Stolka vem aqui, que eu acho isso sensacional. E aqui eu já encaixei a bolsa. Ela fica encaixada aqui, assim como nos outros carrinhos dessa marca, da Stolka. Vou agora mostrar para vocês ele com bebê conforto da própria marca também. Esse aqui é o bebê conforto da própria marca, Stolka Pipa by Nuna. Eu vou colocar o precinho aqui para vocês, para vocês saberem qual é. A vantagem de comprar este bebê conforto para este carrinho ou qualquer outro carrinho da marca, é que você não precisa de adaptador. Isso é bem legal, porque adaptador a gente perde. Então, esse aqui você conecta ele direto no carrinho sem precisar de adaptador. Uma dica, trava o carrinho antes de colocar o bebê conforto. Vou colocar para vocês verem como fica. E aqui está com o bebê conforto. Eu vou abrir aqui, para vocês verem também, que esse bebê conforto tem um pícabo vazado de ventilação. E você pode usar ele tanto com o bebê conforto, como com o newborn set, e também com o Moisés da própria marca. O Stolka Pipa chegará às lojas em novembro de 2019 e ele vai custar 599 dólares. Agora eu vou fechar ele para vocês verem o tamanho que ele fica, fica super pequeno. Sempre diminuam a barra, até onde vocês conseguirem, que isso diminui o tamanho do carrinho. Aqui na frente, tem esse botão cinza com preto, você aperta os dois, fecha. E ele fica desse tamanho. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de comentar aqui embaixo e marcar as amigas para elas assistirem também esse review. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.